Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu viajo a porto de um legacy Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escutam meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na bar Hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra Mas depois que viu Vira o que galã? Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padrinho falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Boa noite